Zuluzinho, Zuluzinho, já estou sabendo que tem um evento aqui de Tapa na Cara no dia 10 de dezembro aqui no Golden Shopping, é isso? Falando aqui pra gente. É, dia 10 de dezembro, está vindo atletas do Piauí, do Pará e representantes daqui do Maranhão. 10 de dezembro no Golden Shopping, das 18h às 23h, o grande evento que é a Campeonade Tapa na Cara. Explica pra quem está comendo a gente, o que é esse evento de Tapa na Cara? O evento de Tapa na Cara começou na Rússia, é um esporte bizarro da Rússia que eu tive o prazer de participar. O único brasileiro maranhense que participou do evento fora da Rússia, que é esse do Tapa na Cara. E eu estou trazendo pra cá, pro Maranhão, e eu acho que tem regras, tem vários tipos de... Tem competidores internacionais? Não, agora nem se não vai ter. Só no Brasil, né? É, futuramente o único brasileiro internacional que é do Tapa na Cara sou eu. E vem muito mais atletas depois das próximas edições, por quê? Porque nós estamos se organizando primeiro, fazendo esses mesmos eventos aqui, pra poder trazer e abrir porta pra vindo pessoas internacionais pra cá, mais atletas internacionais. Pra finalizar, alguma luta? Você está com a cara já marcada? Você está novamente? Creio que daqui, pro finalzinho de dezembro, eu estou indo pra Romênia, pra lutar na Romênia. Obrigado, Nandê. Sucesso e boa sorte. E convido a todos vocês, dia 10 de dezembro, o Golden Shopping. Vamos lá. É isso aí.